O quinto fórum empresarial do Mercosul foi aberto hoje em Belo Horizonte, Minas Gerais. O evento vai promover painéis sobre micro, pequenas e médias empresas e discutir investimentos para os países do bloco, que é formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Em 2013, o produto interno bruto do Mercosul, a soma de todas as riquezas produzidas pelos países do bloco, passou de 10 trilhões de reais, o que representa 77% da economia da América do Sul. O fórum termina amanhã.